Acho que a gente propicia, pelo menos eu me esforço para isso, uma vivência profissional adequada, boa para os nossos residentes, pelo menos eu acho que a gente permite um contato. É como se fosse a residência em um hospital público. Eu penso que é a mesma lógica. Agora mesmo eu dizia para um colega de faculdade com quem eu almocei, eu falei assim, eu acho que a advocacia pública está para o médico, está para o direito como médico em um hospital público para a medicina. É onde a gente aprende. Aqui a gente não tem tempo para pensar. Tem 500 processos, 600 processos, 1.000 processos para tocar. Então aprende na prática, aprende com, como se diz, aprende com o carro rodando. E os residentes entram nessa nossa lógica, nessa nossa rotina com o mesmo. A gente tem, às vezes, três, quatro questões diferentes por dia. E se eu tenho alguém com quem dialogar? Daniel está ali, Rafael está ali. Daniel é o meu oráculo processual. Daniel, mestrando em direito processual, ele é o meu oráculo. Todos os dias eu tenho muitas dúvidas e quem é encarregado de sancioná-las é o Daniel, que lá está. Essa é uma tarefa do Daniel, responder as minhas dúvidas de processo, todos a dia. E não são poucas, digo de passagem, acontecem as coisas mais bizarras possíveis lá no meu acervo. E a gente tem que encontrar um caminho. Então, assim, acho que isso é uma via de mão dupla. Por outro lado, eu propicio aos meus residentes a possibilidade de atuarem em processos que, em outro contexto de um escritório privado, jamais um advogado em primeiro ano de formato tocaria. Pela relevância, processo, às vezes, de muitos milhões de reais, em que eles trabalham comigo numa realidade de escritório e chegariam nem perto desse tipo de processo, pela lógica de um escritório. Então, assim, acho que isso é uma virtude desse programa. Desejo vida longa ao programa de residência. Acho que é um êxito. Acho que a gente pode sempre aperfeiçoar, claro, mas acho que é uma coisa que funciona super bem. E não à toa isso tem sido exportado para inúmeras outras instituições, país afora. E, por isso, assim, acho que esse evento de hoje é mais alguma coisa que, enfim, está dentro desse contexto de aperfeiçoamento e que mostra que esse é um programa exitoso. Outra coisa que, antes de começar o meu assunto, eu queria registrar, eu acho que isso é uma coisa, para quem está começando, muito importante. A gente não é o que é sozinho. Não vai aonde vai sozinho. Tem sempre alguém, em algum momento, que dá um incentivo, que te estimula, que dá um apoio. E eu não queria deixar de perder a oportunidade de registrar que está aqui na plateia o doutor Letácio Janssen. Letácio foi procurador-geral do Estado numa época de priscas eras. Nem eu peguei o Letácio como procurador-geral. Não sei, acho que você se aposentou logo quando eu entrei, provavelmente, não é, Letácio? Mas não importa. Vocês sabem, o doutor Letácio está aí. Eu defendi a minha dissertação de mestrado, foi em 2001. O doutor Letácio estava lá, sentado lá na UERJ. Sem quê nem para quê. Sentado, assistindo à defesa da minha dissertação. Eu me lembro de um texto, um artigozinho sem graça que eu publiquei, que hoje certamente não publicaria, nos idos de 1990, e cacareco. O doutor Letácio chegou assim, e, puxa, Patrícia, li, gostei daquele texto. Você lembra disso, não é, Letácio? O que eu quero dizer é, como é importante, em algum momento da nossa vida, ter alguém que te dê uma palavra de incentivo, que te dê uma palavra de apoio. Eu sou uma pessoa feliz nisso, porque tive, na minha trajetória, ao longo do tempo, sempre encontrei gente que me deu palavra de apoio. E Letácio só não foi a São Paulo, porque estava com um neto pequeno. Você foi a São Paulo, não é? Na minha defesa de... Letácio estava na minha defesa de tese em São Paulo. Você tem noção disso? Esse senhor que está aqui, que ainda é do Conselho Editorial da PGE, que já se aposentou há décadas, mas nunca deixou a procuradoria. Essa é uma instituição que cria esse tipo de coisa. Se deem por felizes de participar de uma instituição onde as pessoas criam vínculos, laços de amizade, de interesse. Então, assim, eu sou muito grata de estar aqui, mas eu sou muito grata da quantidade de gente que, ao longo da trajetória, eu encontrei, que me estimulou, que me deu apoio. Então, eu acho que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. E eu acho que essa é uma coisa que talvez a geração de vocês seja um pouco autossuficiente. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente precisa do outro. Enfim, falei demais. Agora eu preciso falar do assunto que eu fui chamada para falar aqui. Eu escrevi, acabou de publicar, eu estava até tentando abrir aqui. Eu acabei de publicar, em dois lugares, um artigo que eu escrevi, junto com o João Pedro Ascioli, que é mestrando lá no Programa de Direito Público da UERJ. Um artigo cujo tema é o tema da nossa, os 30 anos do capítulo da administração pública na Constituição, disputas, derrotas e conquistas. No início do ano, foi em dezembro, eu acho, eu recebi um convite do Barroso, porque ele ia organizar uma obra em homenagem aos 30 anos da Constituição, que acabou de ser lançada semana passada. Eu fui até Brasília para o lançamento. E me chamou, como chamou todos os professores de Direito Público da UERJ, da linha de Direito Público, para contribuir com o artigo. Aí eu pensei assim, o que eu quero escrever em relação a esse tema? E o que eu imaginei, eu levei uns dois meses e meio gestando esse artigo, foi um artigo que eu escrevi a propósito. Eu queria olhar para trás, para o capítulo da administração pública na Constituição, e perceber, assim, porque o que me intriga? O que me intriga? Continua me intrigando, mas algumas respostas até eu achei. Por que a norma do teto 3711 não consegue dar certo? Por que outros dispositivos do artigo 37 não saem do papel? O teto é o exemplo mais eloquente, mas não é o único. Tem aquela norma, por exemplo, que entrou na emenda 19, que diz que lei determinará o número de cargos em comissão e funções de confiança, limitará o número de cargos em comissão. Se vocês olharem para o artigo 37, para os incisos, vocês certamente vão perceber ali, por exemplo, não saiu do papel aquela norma que fala da avaliação de desempenho dos servidores públicos, que está lá no 39. A gente tem uma quantidade razoável de normas condicionais, razoável de normas condicionais, que não saiu do papel. Mas eu me interessava pelas normas do artigo 37. 37, a gente escuta, vocês escutam desde a faculdade e eu também, e aí eu também contava hoje de manhã lá na UERJ, onde eu falei também a propósito dos 30 anos da Constituição, que os 30 anos de Constituição marcam os meus 30 anos de vida com direito. Eu entrei na faculdade em março de 1989. Então, eu dizia lá que a Constituição de 88 foi meu tema de redação no vestibular. Então, assim, eu tenho 30 anos no direito. São os 30 anos da Constituição de 88. Então, assim, eu vivi a minha vida toda do direito com esta Constituição e em torno dela. E o que eu aprendi logo no início, e certamente vocês também, é que a Constituição é norma e, portanto, como norma dela extraem os efeitos normativos, de coercibilidade, tem que ser cumprida. A gente discuta um discurso de normatividade que, na verdade, no início lá da vigência da Constituição de 88, era novidade. A força normativa da Constituição era uma novidade no discurso constitucional brasileiro, no início dos anos 80. E a gente está há 30 anos discutindo a força normativa da Constituição. Como é que, com este discurso, a gente... Como é que se explica a existência de normas constitucionais que não se aplicam? Que não são aplicadas de todo. E algumas, veja, algumas não saem do papel. É o teto. E outras são aplicadas a muito duras penas. Por exemplo, é o caso do princípio da impessoalidade. O nepotismo continua sendo uma realidade no país com diversos nuances. É um assunto que nunca saiu da pauta do Supremo, mesmo desde a súmula vinculante. Imagina, a súmula vinculante resolveu o problema. Não, não resolveu. O assunto não sai da pauta do Supremo, porque a questão da súmula vinculante ainda suscita dúvidas de alcance. Alcança o filho do Crivella? Alcança... Assim, esse assunto do nepotismo jamais deixou, em 30 anos, a pauta do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria entender. O que eu me dispus ao me propor escrever este artigo sobre o capítulo da administração pública foi tentar buscar respostas para explicar o que faz com que normas constitucionais não tenham força normativa real, a despeito de todo o discurso da força normativa da Constituição, do normativismo constitucional, que é a teoria constitucional dominante no Brasil. Há 30 anos, a gente tem uma teoria constitucional, que é a teoria normativa da Constituição, a Constituição como norma, a Constituição como documento jurídico, a Constituição como força normativa. E o que explica? Foi isso que eu me dispus a perseguir neste texto. E aí, o primeiro ponto que eu quis buscar entender era, porque também era uma coisa que, na minha cabeça, gravitavam informações desconexas. Qual era a origem do capítulo? Eu quis voltar atrás. Qual era a origem desse capítulo? De onde tinham saído essas normas? Quem pôs essas normas lá e pôs por quê? Porque isso eu já tinha estudado, Isso era inédito nas Constituições brasileiras. Não havia em textos constitucionais anteriores este capítulo. Quando muito, em 1824 tinha uma norma que falava de funcionário público, em 1891 não mais que isso, e sucessivamente, de 1824 a 1967, 69, o que havia nas Constituições brasileiras sobre administração pública, ou seja, essa noção de administração pública não gravitava no ordenamento constitucional, havia umas duas ou três normas relativas a acesso à função pública, que eram normas sobre funcionários públicos. Mais do que isso, não tinha. E aí, a gente é surpreendido, entre aspas, com a Constituição de 88, com um capítulo extenso, cheio de normas, e a primeira pergunta que a gente sempre ouviu falar, eu estudei, tinha origem na Constituição portuguesa de 76, e na Constituição espanhola de 1978, o artigo 37 caput é muito parecido, acho que é o artigo 98, ou cento e pouquinhos da Constituição espanhola, o número me sai, mas é um artigo muito parecido, com princípios e tal, mas eu queria saber, era o pai, eu queria saber quem eram os pais da criança. E aí, eu com o João, o João fez essa pesquisa nos anais da Constituinte, a gente levantou todos os anais da Constituinte para perseguir a origem do capítulo. E eu comprei um livro, para vender nas livrarias, era um livro de um jornalista, Luiz MacTuff, MacTuff, uma coisa assim, com entrevistas, com personagens do processo Constituinte. E juntando todos os pedaços, eu consegui reconstruir a história. O capítulo da administração pública é obra de juristas, é obra da gente do direito. Ele veio de emendas de constituintes de São Paulo, inclusive Fernando Henrique, Mário Covas, impulsionados, basicamente, por professores da PUC de São Paulo. Mas tem uns cariocas que meteram a mão nesse negócio. O Sérgio Ferraz, procurador do Estado, mas que acabou se radicando lá em São Paulo, que foi assessor do Bernardo Cabral, na relatoria da comissão. O Siqueira Castro, nessa série de entrevistas, o próprio Sérgio Ferraz narra uma história que eu achei interessantíssima. No artigo 5º, 55, que trata do devido processo legal, se vocês repararem ali, estava assim, é a todos assegurados o devido processo legal nos processos judiciais e administrativos. A inserção da palavra administrativos foi obra do Siqueira Castro. Isso foi uma antevisão muito legal, porque com essa menção, havia a redação proposta nos processos judiciais. A gente consegue extrair da ideia de devido processo legal administrativo que só a inserçãozinha dessa palavrinha ali já produz um efeito enorme, dá um arsenal argumentativo para a gente gigantesco. Está lá. Então, essa obra foi sugestão, segundo o narrado pelo Sérgio Ferraz nas entrevistas, foi sugestão do Siqueira Castro. E o capítulo do artigo 37 em diante foi sugestão dos juristas de São Paulo. Por quê? E aí, queria entender, isso está narrado nos anais e narrado também no livro do professor Carlos Alisson Fiel, Direito Administrativo para Céticos. Quem foi meu aluno e leu o que eu falei para ler deve ter visto. A maioria talvez não tenha lido, mas, enfim, se eu convivo com isso. Olha o Rafael chegando. Olha o Rafael, seja bem-vindo. E aí, eu queria entender por quê. O que eles queriam com isso? Eles queriam, e aí isso foi, isso explica parte das dificuldades que o capítulo tem. Aquele capítulo foi obra de juristas que queriam, a fórceps, aumentar a racionalidade burocrática da administração pública brasileira. Era uma ideia up-down, de fazer com que as normas catalisassem uma mudança nos parâmetros de ação da administração pública. Aumentar a racionalidade, aumentar a burocracia no sentido weberiano, destacar a figura da administração, da figura do governo, que para a gente sempre foi uma coisa muito misturada. A gente ainda não tem muito clara essa dimensão da distinção entre a administração, que é esse corpo permanente que toca a máquina burocrática do papel do governo. Isso para nós é muito, muito por causa do presidencialismo. Essas coisas são para a gente muito obscuras. então, essa era uma ideia de cima para baixo, se é que eu posso dizer assim, impor um determinado padrão para a administração pública brasileira, que a administração pública brasileira não tinha. Isso explica um pouco essa origem, é diferente quando você cristaliza na norma um padrão de comportamento que já é praticado pela administração. a norma que cristaliza uma realidade, ela é uma norma que tem uma vida muito mais fácil. A norma que almeja uma função catalisadora tem uma missão mais difícil pela frente, porque ela tem uma missão de promover a mudança. E convenhamos que no que diz respeito ao tema da administração pública, isto não era uma tarefa fácil. E isso explica um pouco da enorme dificuldade que se tem de implementar. Veja, o capítulo do artigo 37, 38, 39, 40, é um capítulo que desde que nasceu é um espaço, obrigado, eu não tomo café, é um capítulo de permanente disputa. A vida de quem estuda o direito administrativo não é fácil pelo nível de disputa que se tem em torno desse capítulo. E aí, esse era um primeiro diagnóstico, e era um diagnóstico que era interessante, mas eu não quis ficar nisso só. Eu escolhi três temas do capítulo para eu tentar revelar a disputa e tentar entender. Eu tratei de três assuntos nessa parte específica. O teto, a acumulação de cargos e a impessoalidade. O teto, disputa, acumulação de cargos, derrota e impessoalidade, vitória, parcial, mas vitória. Eu selecionei esses três exemplos para ilustrar o meu ponto, que era o ponto de mostrar que esse capítulo era um capítulo difícil, problemático e com dificuldade de implementação. Quanto ao teto, joguei a toalha, disse o seguinte, e acredito nisso, não tem saída normativa para o teto. Tudo que normativamente era possível se tentar, já se tentou. A norma já foi emendada umas três vezes. Tudo para dizer o óbvio, tudo para aumentar o óbvio. A culpa do teto não existir de fato é de todo mundo. E o primeiro culpado é o Supremo Tribunal Federal, que na primeira versão foi chamado a aplicá-lo e no primeiro momento, a gente fez um histórico das decisões judiciais do Supremo sobre o teto e no primeiro momento o Supremo disse que em verbas de qualquer natureza estavam excluídas as verbas de natureza pessoal. Você matou o teto no primeiro momento e dali para frente foi só enterrar o cadáver. Nenhuma possibilidade de êxito, o teto é um fracasso. E aí um aluno numa outra aula, me falou que acabou de sair um texto na Folha de um economista falando desse assunto. Aí eu fui ler. Muito legal. O que ele diz? Ele narra um caso muito interessante. Ele falou do teto. Ele ia falar do teto. E ele dizia o seguinte, a história que ele narrava. Depois da crise de 2008, vocês devem lembrar disso, houve uma discussão grande nos Estados Unidos sobre a limitação da remuneração dos executivos do mercado financeiro. Que era um absurdo que eles recebessem bônus de fim de ano com empresas falindo com a crise e os executivos ganhando bônus de fim de ano. E que era um absurdo aquilo. Aquilo gerou uma pressão popular. E isso levou a uma norma que é rara nos Estados Unidos de tentar, de limitar a um valor máximo de uma remuneração dos executivos das empresas do mercado financeiro, etc. Os executivos. E ele narrava o seguinte, pois bem, vocês acham que o efeito da norma foi o efeito desejado? Ele dizia, não. Passou-se um tempo e foi feita uma pesquisa dizendo que a norma na verdade levou a um aumento médio do valor das remunerações dos executivos. Por quê? Porque passou a existir entre os executivos uma competição pelo teto. Uma vez que havia um teto máximo público, todos os executivos das empresas passaram a brigar para ganhar o teto. Para alcançar esse teto remuneratório. O teto passou a ser a meta de remuneração de todo e qualquer executivo. qualquer semelhança. Qualquer semelhança. E aí eu escrevo que, e aí ele dizia que na verdade isso gera um processo de competição e inveja institucional. Isso gera um processo de competição e inveja institucional. E aí é por isso que o teto vira piso. O teto deixa de ser teto e vira piso. cara, deixa de ser teto. Está bom. Então, olha, olha, olha o efeito raciocínio. A gente não explica essa discussão do teto por um raciocínio puramente normativo. Os argumentos puramente normativos em relação ao teto não fazem a gente sair do lugar. Esse é um argumento forte do texto que eu concluo com aportes doutrinários ao final. essa é uma linha de estudos recentes da teoria constitucional contemporânea que eu acho que é o caminho que a gente tem que trilhar. Há uns 10 anos a gente trilha em direito constitucional o caminho da filosofia constitucional. Quem estuda teoria constitucional modernamente sabe que os autores migraram para estudos de filosofia constitucional já há algum tempo. A linha do Daniel Sarmenta, Maria Forte, fundada em filosofia constitucional. o caminho que a teoria constitucional está tomando agora nas últimas décadas é o caminho da sociologia constitucional. Eu encontrei um número importante de textos até com auxílio não do meu residente mas do meu estagiário que fui fazer pesquisa biblioteca que está muito boa. A gente está atualizado hoje em dia, graças a Deus, porque não era assim na época do meu mestrado. A biblioteca está bem atualizada, então tem material interessante. Pegamos um Oxford Handbook of Constitutional Theory um monte de coisa legal aqui está chique a nossa biblioteca. O pessoal está trabalhando bem. E eu achei muito material, muita referência interessante olhando para esses aspectos de sociologia constitucional, de teoria política, de ciência política. A gente precisa ir para esse caminho. E eu me convenci nessa análise específica do teto e esse aporte da economia comportamental que a gente não vai conseguir avançar nessa discussão sem incorporar no argumento jurídico as contribuições de outras ciências. É o que a gente tem falado de interdisciplinariedade. A gente não consegue avançar. A teoria normativa não me dá conforto para discutir teto. Avancei. Fui para impessoalidade. Aliás, eu fui primeiro para acumulação de cargos. Não sei se vocês sabem, tinha uma norma no 3716 que já foi emendada, daí o meu argumento da derrota da norma constitucional, o constituinte originário, ele permitiu acumulação na área de saúde apenas de dois cargos de médico. Dizia lá, entre as exceções da acumulabilidade, dois cargos de médico. Isso era uma mudança em relação à norma constitucional anterior que permitia acumulação de profissionais de saúde em geral. Então, foi uma opção política do constituinte originário admitir apenas a acumulação de dois médicos, fora a professora, aquelas outras, mas especificamente na área de saúde. Foi uma restrição do que era antes, havia uma norma transitória permitindo que quem estava ficasse, mas dali para frente só dois médicos. Você pode discutir, mas é justo? Foi uma decisão política. E a decisão política do constituinte tem na cabeça que se você aumentar as hipóteses de restrição e acumulação, você aumenta a possibilidade de acesso de mais pessoas aos postos públicos. Porque se vocês olharem, o sujeito comumente é médico em três hospitais, dois hospitais públicos ou enfermeiro em dois hospitais públicos, porque o cara passa em um, ele é bom, ele vai passar em outro. Então, se você restringe a acumulação, você aumenta a possibilidade de mais pessoas acessarem os postos públicos. Mas, ok, essa era uma decisão política do legislador constituinte originário. foi uma decisão justiça ou injustiça, foi parte do processo constituinte, foi votado assim. Vocês acham que essa norma foi aplicada um único dia sequer? Nunca vi. Trabalhei com isso nessa época, início dos anos 90, eu trabalhei alguns anos na área de pessoal e havia uma quantidade enorme de processos de acumulação de cargos, de profissionais de saúde. As pessoas não se deram conta da mudança da norma constitucional. Não se deram conta da mudança da norma constitucional. as pessoas continuavam fazendo concurso e assumindo e assumindo os postos como se a restrição aos demais profissionais de saúde não houvesse. Era meio espantoso, eu não entendi aquilo. Eu falei, como? E eu vou dizer assim, de má fé, a maioria não era de má fé, a maioria, ninguém, nem a administração tinha se dado conta quando é que o problema surgia. De vez em quando a administração ainda faz isso, cruza os CPFs, e aí aparecem as acumulações indevidas. Aí era um pega para capar. Aí era aquela coisa, você era um assistente, dois psicólogos, dois assistentes, auxiliares de enfermagem, duas enfermeiras, e você era o mal que cortava o salário das pessoas. Durou isso? Não. Em 2002 foi aprovada uma emenda constitucional, a emenda Jandira Fegalho, acho que é a emenda 32 de 2002. E a norma constitucional foi reformada para voltar o que era antes de 88. Era a derrota do texto constitucional. Simplesmente, aquele texto constitucional é como se ele não tivesse existido. E ainda era muito curioso, porque, teoricamente, se você aplicar a teoria normativa da Constituição, essa que a gente aprende, as acumulações instituídas durante a vigência da norma, o que deveriam ser? Já que a norma não foi declarada inconstitucional, e inconstitucional ela não era. As acumulações instituídas naquele período, qual é a consequência que a normatividade constitucional manda? Ilícitas. Sim, aquele pessoal assumiu um cargo em violação expressa ao texto constitucional. A ilicitude não se sana com uma emenda constitucional posterior. O normativismo nos ensina isso. Alguém conjuntou disso? De tirar alguém? Nunca. Nunca. Assim, eu me lembro na época que o governo do Estado tomou um decreto. Eu estava na Secretaria de Administração. Eu não fui dizer um ai, mas enfim, não, as pessoas não saíram. No fundo é isso, é como se aquela norma durante de 88 a 2002, a mais de 10 anos, ela não houvesse existido. As acumulações se estabeleceram e continuaram, e as pessoas provavelmente se aposentaram e nada ocorreu. A teoria normativa explica isso? Não, não explica isso. O normativismo constitucional não dá uma explicação satisfatória para isso. Se a gente, de novo, é isso, o texto constitucional tem que ter alguma ressonância na vida da sociedade. O texto constitucional não consegue, a constituição tem limites como outras normas têm, a gente tem crença demais na capacidade de transformação da norma. A norma tem uma capacidade de transformação limitada. Se a norma não ecoa, se a norma não encontra o mínimo de diálogo no seio da sociedade, é como se ela não existisse. E não importa, isso acontece com a norma constitucional. Está certo que isso não é um diagnóstico alviçareiro, aquela coisa otimista que a gente tem que ouvir, mas é uma realidade. A gente precisa lidar com os limites da norma e com a limitada capacidade dela se ela não encontra ressonância no texto da Constituição. Vou acabar. Tem ainda, só para falar rapidinho do caso da impessoalidade. A impessoalidade tem uma história acidentada também. Sabe o que eu fui fazer para tratar de impessoalidade? Eu fui procurar aquele livro do Roberto da Mata, Carnaval, Malandros e não sei o quê. Procurei um outro texto de um sociólogo da USP que falava também da nossa... E aí a minha conclusão, já falei isso mais uma vez aqui, a impessoalidade, o que a impessoalidade é essa briga desde que a Constituição foi aprovada? Porque nós não somos impessoais. a nossa sociedade não é uma sociedade marcada pela impessoalidade. A impessoalidade não está no nosso cheio como cultura. Ao contrário, a relação brasileira é a relação da pessoalidade. Por isso, custa tanto implementar a impessoalidade. Por isso, tanto esforço já foi feito. Mas aí eu tenho uma notícia boa. A impessoalidade, ela, em algum momento, ela faz diferença, essa norma fez diferença. Houve vontade dos autores do processo na sua implementação. O Supremo teve um papel nisso. E aí é uma coisa importante. Eu escrevo isso na parte que eu acabo de tratar. Eu listo a questão da impessoalidade, eu despejo todo esse problema como uma conquista, como uma vitória. Uma vitória do texto, da norma. Ainda que parcial, ainda que difícil, mas é uma vitória. porque em todo momento em que se discutiu a impessoalidade ao longo desses 30 anos, e vai se continuar discutindo, ainda porque o assunto não saiu da pauta, a discussão se travou em torno do texto, em torno da norma. O texto constitucional no que diz respeito à impessoalidade fez diferença, importou. Então, ali, nessa parte da impessoalidade, a gente tem uma nota otimista de saber que em algum ponto o texto teve êxito na catalisação do comportamento. Não ganhou todas as batalhas, ainda briga, mas foi relevante. Eu acho que esse é um bom panorama, eu não tinha como analisar, falava, falei até, existem vários outros dispositivos do artigo 37 em diante que eu poderia discorrer uma história análoga. O ponto que eu queria mostrar é a insuficiência da teoria normativa para explicar sucesso e insucesso da Constituição e aí vai a crítica. O discurso da efetividade é bom, foi importante, mas ele tem capacidade limitada. Eu me lembro que o Barroso virou para mim assim, eu li o seu artigo, mas pessimista, não é? Aí eu falei assim, é um pouquinho pessimista, não é? Aí eu falei assim, é pessimista, mas eu até falei, até brinquei, não esperava outro, porque eu dou uma marretada na efetividade, assim, de leve. a gente precisa entender que o discurso constitucional e que a disputa em torno da Constituição, para a gente compreendê-la melhor e continuar nessa batalha, precisa incorporar uma argumentação que vai além, um texto que eu peguei e usei a expressão, para além das quatro linhas do campo do direito. A gente precisa incorporar outra linha de argumentação de ciência política. Eu tenho um texto que eu achei, duas revistas que eu achei, dois textos interessantes. Um naquela revista Lua Nova, que é uma revista de ciência política e tal de São Paulo, muito boa, que era Doutrinadores, Política e Pensamento Jurídico no País. É um texto interessantíssimo que fala do novo bacharelismo do século XXI. Os juristas incorporam esse discurso jurídico na Constituição para que eles continuem ganhando um papel de destaque, exercendo um papel de poder em relação ao Estado. e é isso que a gente faz. Todo o discurso da Constituição é impregnado pelo discurso jurídico. Então, o jurista tem um papel relevante. Ele assegura um papel proeminente na vida do país porque ele é o que domina e detém o saber em torno do qual se dão as disputas. Então, assim, esse tipo de análise é um tipo de análise que a gente, no direito, precisa saber fazer ou precisa prestar atenção que a vida fora do direito e essa vida fora do direito ajuda a gente a compreender os processos em torno da disputa do direito que existem. Enfim, já passei muito do meu tempo, mil desculpas, mas era isso que eu queria compartilhar. O texto foi publicado na última edição da RDA, está disponível na internet, se alguém tiver curiosidade, é fácil de baixar. A versão da RDA é um pouquinho mais concisa, porque eu tinha que me adaptar aos padrões editoriais da RDA, a versão da RDA é um pouco mais concisa, a versão que está no livro do Barroso é um pouco mais intensa com as notas, as notas são mais detalhadas, etc., a versão lá do livro é um pouco maior, a versão da RDA é um pouco mais concisa, mas as ideias estão lá, então, se alguém tiver interesse, tem como acesso fácil. Obrigada, gente. Bem, eu queria agradecer à professora Patrícia Batista pelas reflexões. A gente poderia ficar ouvindo aqui a senhora por várias horas, precisaria de um congresso inteiro, não é, doutora Nathalie, para ouvir a professora Patrícia Batista, mas, pelo decorrer da hora, vou passar a palavra agora para o professor Rafael Oliveira, que é pós-doutor pela Fordham University School of Law, doutor em Direito pela UVA, mestre em Teoria do Estado em Direito Constitucional pela PUC, especialista em Direito do Estado pela UERJ, membro do IDAERJ, professor titular de Direito Administrativo do IBMEC, professor de Direito Administrativo da EMERJ e do Curso Fórum, professor dos cursos de pós-graduação da FGV e Cândido Mendes, ex-defensor público federal, procurador do município do Rio de Janeiro, sócio fundador do escritório Rafael Oliveira Advogados Associados, árbitro e consultor jurídico. É com a palavra o professor Rafael Oliveira. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pelo meu atraso. eu nunca atrasei um compromisso na minha vida profissional, compromissos pessoais já atrasei muito, compromissos profissionais nunca atrasei e eu quero só justificar o atraso, eu estava em um evento da UFRJ, em comemoração aos 30 anos, e eu estava na mesa com o Rodrigo Zambão. Então, graças à viatura do Rodrigo Zambão, eu consegui ainda chegar a tempo para essa mesa, eu quero pedir mil desculpas a todos vocês presentes, especialmente a Patrícia, que eu estava na mesa então sem a minha companhia como combinado. Então, desde logo, peço aqui humildemente mil desculpas. Mas aproveito também para agradecer esse convite honroso para participar desse primeiro congresso de residentes jurídicos da PGE. É uma grande honra fazer parte de um evento com essa organização do Centro de Estudos da PGE, que é brilhante sempre. A PGE é um exemplo não só na atuação na advocacia pública, mas um exemplo também nos eventos acadêmicos que promove. E agradecer a todos que organizaram esse evento, os residentes, sendo estudos, procuradores, estagiários, todo mundo da casa. Muito obrigado aí pela escolha do meu nome também. Uma grande honra para mim. Agradecer a Lívia, que está presidindo aqui a mesa. Dizer que é uma honra fazer parte de uma mesa com a Patrícia, que é uma professora mais do que renomada de jeito administrativo, uma referência para mim, uma referência para todos nós, não só no Rio de Janeiro, mas para todos nós do Brasil que gostamos, do direito administrativo, especialmente o direito fora da caixa, como a Patrícia acabou de trazer uma palestra fora da caixa, saindo um pouquinho daquele discurso comum dos professores em geral de jeito administrativo. Bom, então, passando aqui ao meu tema, eu escolhi falar da consensualidade no direito público sancionador por uma razão parecida com a da Patrícia, é um tema que eu escrevi também recentemente, acabou de ser publicado, recebi hoje a notícia na revista Forense, é o último número agora, e eu falo um pouquinho desse assunto, nesse artigo, o meu foco no artigo é falar dos acordos na improbidade. Então, aqui eu fiz um corte, digamos, mais amplo para falar do consenso, da consensualidade, no direito público sancionador como um todo. Então, qual é a minha ideia? Primeiro, apresentar algumas noções básicas em relação à administração pública consensual, depois entrar na consensualidade especificamente na atuação do controle, na atuação do direito, que eu vou chamar direito público sancionador, ou como o Fábio Medino Osório chama, direito administrativo sancionador. A professora Alice, que é daqui da casa, também tem uma obra já referência sobre esse assunto. E aí, no final, eu vou trazer ainda algumas considerações específicas sobre o acordo na improbidade. Apesar de ter uma norma vedando o acordo na improbidade, me parece que tem novidades aí para a gente inserir no debate. Então, em primeiro lugar, em relação à administração pública consensual, é hoje lugar comum dizer que a administração pública brasileira, pelo menos no campo normativo e teórico, ela passou de uma administração pública autoritária para se aproximar de uma administração pública democrática e consensual. Pelo menos essa sempre foi a percepção do professor saudoso, Jorge Figueira do Moreira Neto, do professor Gustavo Justino de Oliveira de São Paulo e de vários outros autores que já falam da consensualidade no direito administrativo há bastante tempo. A própria professora Patrícia Batista, na sua obra Transformações do Direito Administrativo, eu vou dizer a segunda edição, não é, Patrícia? Propaganda agora, fazer a propaganda, segunda edição. Eu tenho a primeira edição, maravilhosa, obra clássica, Obrigado. Eu vou comprar e vou trazer para o autógrafo. Obrigado. Olha lá, está vendo? Aproveitei o jabá e ganhei o livro. Obrigado, Patrícia. Mas é verdade, a consensualidade já era falada por grandes autores, então não é nenhuma novidade a gente falar da administração pública consensual hoje. E essa ideia da administração consensual não é só uma ideia do campo teórico, ela tem já, pelo menos, instrumentos, tem muito que avançar, mas instrumentos que começam a sair do papel já há algum tempo. A gente encontra consensualidade em diversas normas mais recentes do direito administrativo, mais recentes, eu digo, décadas de 90 e em diante. Quando a gente olha, por exemplo, para as leis que falam de contratações públicas, a própria lei de licitações e contratos, que é uma lei que está para ser mudada a todo momento e, infelizmente, ainda não foi revogada por uma outra lei mais moderna, mas ela própria fala de relações público-privadas, relações negociais, não deixa de ter uma base consensual à questão do contrato. A lei tradicional de concessão de serviço público, também é da década de 90, a lei 8987 é de 95, a lei do processo administrativo federal, a lei 9784, ela é de 99 e prevê instrumentos de participação administrativa, consulta pública, audiência pública. Eu poderia ficar aqui trazendo diversos exemplos de consensualidade de parcerias entre o poder público e os particulares na atuação da administração. Mas o foco específico vai ser a consensualidade no controle. Nós encontramos consensualidade em pelo menos três grandes etapas da administração pública. Quando a gente fala da primeira etapa, a elaboração da decisão administrativa, já temos instrumentos de consenso. acabei de mencionar, a realização de audiências públicas, a realização de consultas públicas para a tomada da decisão administrativa, pelo menos no campo da legislação, do direito positivo, já é uma realidade. Nós temos a lei de processo administrativo federal, o estatuto da cidade, diversas outras normas que prevêem instrumentos de participação popular e de consenso na tomada da decisão administrativa. É como se o poder público antes decidisse uma questão, ao invés de decidir a questão dentro de uma sala fechada com ar-condicionado, ele buscaria lá o diálogo, isso tem que avançar evidentemente, mas no campo teórico o diálogo com os particulares, potenciais destinatários daquela decisão que vai ser tomada e através desses diálogos, dessas cooperações recíprocas, teoricamente a decisão administrativa seria não só mais legítima, como tendencialmente mais eficiente. então na elaboração da decisão já temos o consenso, temos a atuação consensual na própria execução da decisão administrativa, que seria um segundo momento, decisão foi tomada, vamos executar a decisão administrativa, nós temos as contratações públicas em geral, as parcerias com a entidade do terceiro setor, negócios jurídicos lá do senso, portanto, que já demonstram também essa base consensual na execução da atividade administrativa, na execução da decisão que já foi tomada. Mas o meu foco é o terceiro momento. Elaboração da decisão, execução da decisão, terceiro momento, controle da decisão e da execução que está sendo feita dessa decisão. O consenso no controle, ele é um tema, digamos, da moda. Muitos estão escrevendo sobre isso, as normas mais recentes já falam disso também e a gente vai aprofundar isso a partir de agora. O que nós temos em relação ao controle é uma atuação cada vez mais consensual que se reflete em vários diplomas normativos. Nós temos, por exemplo, no campo do processo, o Código de Processo Civil de 2015, o CPC de 2015, ele é repleto de exemplos de negócios jurídicos processuais, do dever de cooperação das partes, enfim, da mediação, da busca da mediação, da conciliação como forma para melhor resolver o conflito de interesses. Então, no campo do processo civil, por exemplo, essa atuação consensual na resolução de litígios está lá consagrada essa ideia de consensualidade no CPC. Nós temos a lei de mediação, a lei 13.140, que prevê a mediação, inclusive, no âmbito da administração pública, a questão da autocomposição dos conflitos administrativos. E, aliás, essa lei de mediação, tem uma norma lá que alguns esquecem, mas que prevê lá a mediação, inclusive, na improbidade. Mas eu vou fazer o link depois, no final. Temos a lei de arbitragem. Tudo bem que a arbitragem é uma héterocomposição de conflitos, porque as partes elegem um árbitro e esse árbitro vai decidir qual é a melhor pretensão, quem tem razão, mas a arbitragem tem uma base consensual, pelo menos uma base consensual que é a própria definição da cláusula compromissória de arbitragem ou a definição da arbitragem quando o conflito é instaurado. Então, nós temos diversos exemplos normativos de consenso no controle administrativo, mas o meu foco é ainda mais específico, é o consenso no controle no âmbito do direito público sancionador. no âmbito da aplicação das sanções, nós temos cada vez mais instrumentos de consenso. E aí o quadro normativo hoje é repleto de exemplos. No direito penal, nós temos diversas leis penais que preveem a famosa colaboração premiada. Crimes contra a ordem financeira e outras leis vão prever lá colaboração premiada, que é uma forma de cooperação e de consensualidade no direito penal, que é um ramo do direito público sancionador, em que a parte que colabora com as investigações penais, ela, no mesmo tempo que colabora, se a colaboração for efetiva, ela vai ter algumas sanções afastadas ou até mesmo atenuadas. Crimes contra a ordem financeira, crimes contra a ordem tributária, você tem lá outros exemplos de colaboração premiada, mas não é só a colaboração premiada. Antes dela, inclusive, nos crimes de menor potencial ofensivo, nós já tínhamos a transação penal como um grande exemplo também de consensualidade na aplicação do direito penal, que é um direito público sancionatório por excelência. Então, no próprio campo penal ou processual penal, que é um campo em que você tem a aplicação de sanções bastante severas, inclusive a possibilidade de privação de liberdade, nós já temos aí alguns instrumentos de consenso. E no direito administrativo sancionador, idem. No campo da tutela coletiva, todos conhecem a lei de ação civil pública, o estatuto da criança e do adolescente, que prevê em de longa data a possibilidade de celebração de TAC, termo de ajustamento de conduta. A possibilidade de celebração de TAC para evitar a aplicação de sanções previstas na lei de ação civil pública, para condicionar ou acomodar a conduta daquele que está sendo investigado por uma prática de um ato violador a um direito difuso, a própria celebração de TAC na tutela coletiva já é um exemplo bastante tradicional de que no direito administrativo sancionador nós temos a possibilidade do consenso. só que isso foi se ampliando ao longo do tempo começou a se falar a partir do TAC começou a se falar do TAG termo de ajustamento de gestão que tem sido muito comum no âmbito do controle exercido pelos tribunais de contas Luciano Ferraz em Minas Gerais e outros autores falam muito do TAG do termo de ajustamento de gestão em que o órgão de controle ao invés de determinar uma decisão unilateral sancionatória aplicar uma pena e ponto como se fosse resolver a questão num passo de mágica faria uma espécie de acordo com aquilo que está sendo investigado ou acusado para que ele alterasse o seu modo de gestão pública para se acomodar aos interesses que o órgão de controle pelo menos entende que seriam os interesses que deveriam ser atingidos e que aquele caminho que está sendo colocado no TAG seria o caminho mais adequado para se atender a esses interesses. Então o termo de gestão é como se fosse um TAC digamos assim que tem sido previsto e consagrado em normas específicas dos próprios tribunais de contas apesar de não constar ainda de uma lei digamos federal ainda não ter uma regulamentação tão clara assim no âmbito da legislação ordinária. Mas muitos tribunais de contas já falam do TAG e regulamentam o TAG através de normas internas. Outro exemplo também bastante famoso é um exemplo que eu mencionei inclusive nos meus estudos de doutorado a professora Patrícia foi na minha banca tive a honra de ter a professora da minha banca de doutorado em que eu falava lá dos acordos regulatórios meu tema de pesquisa sempre foi regulação agência reguladora e a possibilidade no campo das agências reguladoras de celebração de acordos regulatórios ou acordos substitutivos de decisões sancionatórias ao invés de uma agência reguladora aplicar uma sanção uma multa por exemplo poderia substituir a multa por investimentos na recuperação daquele interesse que foi lesado um exemplo clássico que todo mundo menciona inclusive o Flávio Willemann sempre mencionou isso também aqui na PGE um exemplo em que uma empresa ela pratica um ato que causa dano ambiental vamos supor um dano ambiental que ensejaria a aplicação de uma multa para fins teóricos e didáticos de um milhão de reais qual seria o caminho tradicional a agência reguladora aplicaria a multa o órgão controlador um milhão de reais a empresa iria discutir certamente na via administrativa eventualmente na judicial a aplicação dessa multa depois de anos de discussão não tem mais polêmica é devido o valor vamos cobrar a empresa não quer pagar vamos propor uma execução fiscal ou uma ação de cobrança para cobrar esse valor mais tempo vai se tomar e dinheiro custa dinheiro cobrar também esses valores tempo e dinheiro vão ser gastos para quem sabe talvez uma visão muito otimista a empresa finalmente pagar depois de 5 10 anos pagou e o valor vai então para o orçamento ou vai para um fundo dependendo do caso você vai lá no orçamento vai lá no fundo depois então pega lá o dinheiro finalmente aplica na recuperação por exemplo daquela área que foi lesada aquela área ambiental que foi lesada a ideia seria olha vamos agilizar esse procedimento e vamos efetivar a recuperação do meio ambiente de maneira mais eficiente então a ideia do acordo substitutivo poderia ser implementada nesse exemplo teórico da seguinte maneira ao invés de você pagar um milhão de reais ao invés de você ter que pagar essa multa eu vou substituir essa multa por investimentos na ordem de um milhão de reais ao invés de pagar um milhão de reais para os cofres públicos amigavelmente ou na via judicial ou administrativa na via de cobrança você já vai investir e vai comprovar isso para mim um milhão de reais na recuperação da lesão ambiental e aí então recuperado aquele meio ambiente que tinha sido degradado você alcança o resultado da sua ação estatal de uma maneira em tese mais sereira e mais eficiente claro que isso é uma visão muito otimista não vai ser simples assim é muito mais complexo do que parece mas tem uma visão um pouquinho mais entre aspas prática do que seria o tal acordo substitutivo na regulação e o fato é que hoje diversas agências reguladoras através de normas internas estabeleceram expressamente a possibilidade de celebração de acordos regulatórios nessas condições que eu acabei de mencionar hoje não é só um exemplo teórico não é só um autor falando ou outro autor falando é uma realidade digamos normativa no campo das agências reguladoras se está sendo aplicado de maneira correta ou não acho que isso vale uma pesquisa para a gente aprofundar amanhã e fazer uma espécie de diagnóstico um outro exemplo que eu mencionaria ainda dentro desse direito administrativo sancionador seria o exemplo famoso na ordem do dia do acordo de leniência o acordo de leniência com esse nome foi incorporado ao ordenamento brasileiro no direito à concorrência no direito antitruz o CAD já tinha competências para fazer acordos de leniência no campo do direito concorrencial e agora então com a lei anticorrupção com esse mesmo nome mas com características parcialmente diferentes a lei anticorrupção incorporou com esse mesmo nome o acordo de leniência para o direito público sancionador no que toca a punição por prática de corrupção a lei anticorrupção como vocês sabem ela tem um objetivo bem específico que é responsabilizar de maneira objetiva pessoas jurídicas que praticam atos lesivos à administração pública então a lei anticorrupção prevê a responsabilidade objetiva na via administrativa e na via judicial das pessoas jurídicas que atentarem contra a administração e essa lei prevê sanções até então digamos não muito difundidas ou até mesmo não conhecidas pelo nosso ordenamento por exemplo na via administrativa ao lado da multa tem lá a possibilidade de aplicação da sanção de publicação extraordinária da decisão condenatória resumindo a empresa ela vai ter que divulgar as suas expensas que ela é corrupta no seu site nos jornais de grande circulação ela vai dizer eu sou corrupta eu sou corrupta eu sou corrupta ela vai queimar o próprio filme e vai pagar pra isso muitos no início acharam que era uma sanção leve é uma das sanções mais graves da lei de corrupção você queimar o nome de uma empresa no mercado hoje globalizado então agência de risco hoje quando diminui lá a nossa posição do Brasil ou de uma empresa na Standard & Poor's e outras agências diminui lá o nosso grau de investimento a gente não consegue mais nada a gente fica engessado imagina uma empresa queimar o próprio filme dizendo que ela é corrupta como é que fica a imagem dessa empresa no mercado e os contratos que ela celebra no mercado então tem essa sanção aí que seria uma sanção peculiar pelo menos em termos de direito administrativo talvez uma ideia parecida lá com CDC ou outra inspiração qualquer e no campo judicial no campo das sanções que serão aplicadas na via judicial da lei de corrupção você tem sanções também inovadoras como a pena de morte da pessoa jurídica a lei fala em dissolução compulsória da PJ pena de morte da PJ o juiz pode acabar com a pessoa jurídica essa sanção não é trivial evidentemente é uma sanção completamente excepcional em última instância até por conta dos reflexos que essa sanção vai gerar reflexos sistêmicos mas são várias as sanções então lá na lei de corrupção se prevê o acordo de leniência para afastar algumas sanções e atenuar outras basicamente a lei de corrupção prevê o acordo de leniência para atenuar o valor da multa e para se afastar aquela publicação extraordinária da eleição condenatória e se afastar aquela proibição de recebimento de benefícios em geral entre aspas do poder público a lei previa lá essa proibição de recebimento de benefícios por até 5 anos então essa proibição pode ser afastada a publicação extraordinária da condenação pode ser afastada e o valor da multa pode ser reduzido o acordo de leniência vem lá na linha de corrupção para permitir consensualidade na aplicação de sanções então não há hoje discussão pelo menos no campo normativo de que existem instrumentos jurídicos para se aplicar a consensualidade no âmbito do direito público sancionador o que temos ainda de pontas soltas várias pontas soltas mas uma das pontas soltas em relação a essa consensualidade no controle se refere a improbidade administrativa eu acabei de dar vários exemplos no campo penal no campo da tutela coletiva no campo regulatório no campo do direito público sancionador lá do censo mas nós temos ainda a lei de improbidade administrativa a concessão federal está fazendo 30 anos agora amanhã 5 de outubro efetivamente 30 anos de promulgação e a lei de improbidade no ano passado fez um quarto de século 25 anos esse ano está fazendo 26 anos 2018 e a lei de improbidade tem lá uma norma a lei de improbidade é de 92 a lei 8.429 de 92 uma norma colocada lá em 92 importante contextualizar porque em 92 nós não tínhamos todos esses instrumentos que eu acabei de mencionar e o artigo 17 parágrafo 1º é o artigo 17 parágrafo 1º da LIA da lei de improbidade administrativa esse artigo proíbe categoricamente qualquer acordo negociação ou conciliação no âmbito da improbidade administrativa é proibido é vedado esse parágrafo 1º do artigo 17 chegou a ser revogado por algum tempo por uma medida provisória uma medida provisória que foi editada e revogou esse 17 parágrafo 1º e fez uma série de alterações no acordo de leniência inclusive só que a MP que revogou o artigo 17 parágrafo 1º não foi convertido em lei perdeu a eficácia então a proibição continua você vai olhar hoje a lei de improbidade está lá proibido qualquer tipo de acordo na ação de improbidade a pergunta é vale a literalidade ou esse artigo 17 parágrafo 1º numa interpretação sistemática do ordenamento ele não pode mais ser aplicado evidentemente que esse é um tema que vai gerar sempre debate discussão de um lado alguns bons autores a Emerson Garcia por exemplo que é uma referência em improbidade do Ministério Público do Rio de Janeiro aliás acabei de encontrá-lo lá no FRJ ele ia falar depois de mim a Emerson Garcia diz que esse artigo não foi revogado está em vigor porque é uma norma específica que não é revogada por normas genéricas ou outras normas específicas previstas no ordenamento então bons autores vão sustentar que essa norma está em vigor eu discordo na minha opinião essa norma é um soluço sistêmico é uma norma incompatível com o sistema não se adequa mais ao sistema do direito público sancionador no campo penal você tem a consensualidade no campo da lei ou de corrupção você tem a consensualidade no campo da tutela coletiva você tem a consensualidade no campo regulatório você tem a consensualidade já não faria sentido em termos sistêmicos o artigo 17 parágrafo 1º o ideal evidentemente que o ideal seria a sua revogação expressa mas me parece que ele foi revogado tacitamente por essas normas que acabaram estabelecendo essa possibilidade de consenso mas eu tenho dois motivos mais específicos para não concordar com a subsistência do artigo 17 parágrafo 1º da linha primeiro motivo específico é a lei de mediação a lei de mediação no seu artigo no seu artigo deixa eu achar aqui o artigo da lei de mediação que não fugiu achei a lei de mediação no seu artigo 35 e 36 mais especificamente o 36 parágrafo 4º no 36 parágrafo 4º o 35 também fala de mediação é importante o 36 parágrafo 4º é a norma que me interessa permite a conciliação nas ações de improbidade administrativa expressamente permite e a lei de mediação é posterior à lei de improbidade o segundo grande argumento é mais recente ainda é desse ano é a lei de introdução às normas do direito brasileiro a Lindeby vocês sabem que a Lindeby foi alterada um projeto lá que tem digamos assim com pais intelectuais o professor Carlos Arisson de Feld e o professor Floriano de Azevedo Marques Neto e com a alteração da Lindeby o artigo 28 que foi inserido dentre outros artigos inseridos o artigo 28 da Lindeby inserido esse ano ele prevê expressamente a possibilidade de composição consenso em qualquer atuação administrativa sem fazer nenhuma restrição quanto a esfera de atuação improbidade corrupção etc sem fazer distinção expressamente a Lindeby hoje prevê de maneira categórica e genérica a possibilidade de conciliação nas decisões administrativas então me parece que tanto a lei de mediação quanto a Lindeby agora alterada seriam dois importantes argumentos para a gente considerar revogado tacitamente o artigo 17 parágrafo 1º da lei de improbidade se já não fossem suficientes aquelas outras normas que numa interpretação sistemática já não tolerariam essa proibição de consenso na ação de improbidade para não dizer que é o Rafael Oliveira com uma posição digamos muito avançada ou uma aventura dependendo do olhar positivo ou crítico que você vai ter em relação a minha fala o próprio Ministério Público tá hoje vai nessa linha o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma resolução do ano passado a resolução 179 de 2017 do CNMP e o Conselho Nacional do Ministério Público no artigo 1º parágrafo 2º dessa resolução diz é cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade administrativa etc até porque ação de improbidade é uma espécie de ação coletiva se já era possível o taque nas ações coletivas com maior razão também na improbidade mas eu não quero dizer que tudo são flores o que eu sustento é que o ideal seria a previsão normativa para se trazer maior segurança jurídica de como seriam feitos esses acordos na improbidade porque por mais que a gente chegue a um consenso aqui para falar a palavra da minha fala mas que nós todos cheguemos aqui a uma consensualidade em relação a revogação tácita do 17 parágrafo primeiro da LIA ah então agora pode acordo na lei de improbidade os problemas só começariam quem vai fazer o acordo é só o ministério público a lei de improbidade dá legitimidade para a ação de improbidade não só a MP mas também as pessoas jurídicas interessadas se uma pessoa jurídica interessada fizer o acordo a MP tem que respeitar vice-versa quem faz o acordo quais sanções podem ser transacionadas a lei de corrupção é expressa a lei de improbidade não fala ao contrário proíbe então você tem aí algumas pontas soltas que precisam ser conectadas e aí então quero fechar já respeitando aqui o tempo regulamentar com uma frase do saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto ele é um dos pioneiros se não pioneiro mas um dos pioneiros no Brasil a falar da administração consensual e ele dizia lá que é preciso fazer uma passagem de uma viciosa relação de supremacia a uma virtuosa relação de ponderação na administração pública e que isso hoje vai abarcar e é meu complemento isso vai abarcar também a atuação de controle vai abarcar também a atuação no âmbito do chamado direito público sancionador muito obrigado a todos então vou agradecer ao professor Rafael Oliveira pela excelente explanação e eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente pedir para aguardar um pouquinho que a gente ainda vai ter um sorteio de dois kits agradecer a todos os procuradores que estiveram presentes acabam saindo todo mundo tem compromisso mas agradecer aos servidores que vieram os residentes os estagiários a PGM vários residentes procuradores público externo agradecer muito a presença de todos e a presença de todos e a presença de todos e a presença de todos